Vamos reagir a Adopt Me TikTok compilados, exatamente, ou Adopt Me Roblox compilados no TikTok, não muda Mas eu sou o Mad e o vídeo de hoje vai estar muito legal, porque vamos estar reagindo a esses vídeos do TikTok, né? Do Adopt Me dentro do TikTok Eu gostaria de estar fazendo um desafio com todos vocês, que é o desafio dos 5 segundos Que vocês tem que deixar o dedo no like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação em 5 segundinhos E quem conseguir é só comentar a palavra eu consegui nos comentários Que eu vou estar dando um mega coração no comentário de quem conseguiu completar o desafio, tá certo? Então vamos lá, valendo! 1, 2, 3, 4 e 5, acabou! E aí, você conseguiu? Comenta aí, porque eu tô muito ansioso pra saber se você conseguiu completar esse desafio, tá certo? Mas olha só, né? Pra quem também tem vontade de estar participando das lives aqui do canal e jogando comigo, pessoal Eu tenho um Instagram que está aparecendo na tela nesse exato momento Então se você quiser ser um dos primeiros a poder estar jogando comigo, beleza? Então me segue no Instagram que está aparecendo na tela nesse exato momento Porque sempre que eu vou jogar com inscritos, eu aviso pelo meu Instagram E só jogo com o inscrito que for meu seguidor no Instagram, tá certo? Mas não adianta ser só seguidor, tem que interagir comigo nas minhas publicações Então passa no email de publicação, curte e comenta o que você achou dela Porque só de você estar fazendo isso, pode ter certeza que quando for jogar com inscritos, você estará podendo participar, pessoal Então, sem enrolação, vamos para os TikToks compilados Então vamos lá pra ver o que vai acontecer aqui, hein? O primeiro, vamos ver, vamos ver Play Ah, tá certo Olha, ela... Ah, ela... Ela completou o... Ela completou o diamante... O ovo... Ah, ah... Quê? Olha só o ovo de diamante Nossa, muito bom Muito bom, muito bom, muito bom Sério Demais, pessoal, demais Sério, meu sonho é completar isso também Meu sonho é completar isso também Mas vamos para o próximo, tá certo? Escolha um pet neon E... Ah... Olha... Olha, ela tem... Nossa, parabéns, parabéns, parabéns Olha só, pessoal, ela tem muitos pets neons Olha isso O que você mais quer? Muito bom Pessoal, sério, muito bom mesmo Olha só esse daqui O que trocam pelo meu sanduíche? Ah, vamos ver o que trocam pelo sanduíche dele Ah... Até agora nada, né? Ai, meu sanduíche Vamos ver Eita 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 Que é? Que é isso? Nossa Nossa, nossa, nossa Olha, pessoal O próximo aqui é um de trocas, né? Então play Tá certo Ah... Um ouro hatch por um coelho Ah... Como assim? Nada por um pinguim Pessoal, que troca malucas que são essas? Pessoal, que troca mais malucas... Não, que... Foi as trocas mais malucas que eu já vi E esse aqui é dos dias... Ah... Normal people login Ah... Tá certo Isso aqui é o normal, né? Normalmente a gente vê isso aqui de login nas pessoas Ah... Eita Essa daqui joga do Optime há muito tempo Essa joga há muito tempo Agora vamos ver esse daqui Hum... Tá certo Ah... Por quê? Ah... Deixa eu ver Ah... Eita Eita Pessoal, isso aqui é o quê? Pelo que eu entendi... Nossa Nossa Pessoal, pelo que vocês entenderam nisso daqui, pessoal Vocês acham que é o quê? Sério Eu acho que isso daqui foi o quê? Uma família hacker, né? Gostei, gostei Pessoal, isso daqui é um color challenge Então é... É um color, né? De cores, né, pessoal Deixa eu ver isso daqui Ah... Olha isso aqui Ah... Uma poção de montar por... Um... Ele vai aceitar Será que ele vai aceitar, pessoal? Em troca disso Uma poção de montar? Eu acho que não vale a pena Eu acho que não vale a pena Sendo bem sincero Mas vamos ver o que tá acontecendo aqui Ah... O porquinho rosa E... E que mais que ele... Hã? Só coisa rosa Entendi, pessoal Só pink Ah... Entendi Um challenge De só coisa pink Ah... Não valeu a troca Tá, a troca não valeu a pena Já percebi por aí Olha só Isso daqui é mais um de trocas, né? Uma girafa Por... Uou Uma girafa Por quatro pets lendários Não, gente Essa troca aqui Foi a melhor Pelo que eu vi aqui, pessoal Tá doido Essa menina ganhou muitos pets, pessoal Em troca dessa girafa E ela colocou a girafa dela agora Tá certo O que vai acontecer agora, pessoal Com a girafa dela? Ela tá fazendo bug Ela tá fazendo bug, pessoal Eu tô... Eu tô... Golden hair Ah, não Achei que ela tá fazendo bug Ela pediu pra colocar um ratinho de ouro E agora ela vai pedir o que? Deixa eu ver Será que ela vai colocar um ratinho de ouro na troca? Não colocou Mas beleza, né? Agora é mais um de trocas, né? Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui Tá certo Vai estar trocando quatro pets por uma pizza Quatro pets... Ah, não, pessoal São quatro pets que são difíceis de ter E ele vai trocar por uma... Pessoal Ele aceitou a troca por uma pizza, pessoal Eu não acredito que ele aceitou quatro pets por uma pizza Não, pessoal Esse TikTok aqui foi bem doido Sério mesmo, gente Olha esse daqui Esse aqui é uma comparação Pelo que eu tô entendendo aqui É uma comparação, né? De Adopt Me com Bloxburg Tá certo Ah, dou uma comparação Ah, entendi Aplicativo de misturar cores E ver qual cor que sobra, né? A cor que sobrar vai ser a melhor Vamos ver qual que vai ser a melhor E... Opa! Adopt Me é a melhor Ha! Olha esse daqui Acho que ele encontrou Ó Oh, meu Deus Eu sou uma grande fã Tá certo Oh, meu Deus Eu sou uma grande fã E ela falou Ok Ah, eu amo seus vídeos Ela falou Qual pet você tem? E ela falou Tem o Neon Tem o Unicórnio, o Neon e o Frost O que? For free? Oh my God Gente Uh, louco, pessoal Ah Ela deu Ah, porque ela é fã Entendi Porque ela é fã Ela deu esses pets de presente Entendi como é que funcionou Tá certo então Bem estranho, né? Mas tudo bem Ela acabou de ganhar Dois pets lendários de uma inscrita Tudo bem, deixa eu ver esse daqui agora Ah Buenas noites É Boa noite Boa noite, mãe Ah, tá certo Enquanto ela vai dormir É o momento que ela sai pra onde? Que ela sai pra andar de bicicletas por aí? É isso que eu entendi É isso que ela Ah Foi dormir Mas era de dia Pelo que eu tô entendendo aqui É que eu tô entendendo isso É bem bugadinho Ah Ela se jogou na água Ah A senhora está bem? Ah Não, ela tá molhada E a filha dela está dormindo A filha dela acordou E falou Mãe Ah, tá certo Ah Estará Ah Será que Ela falou Estará aqui embaixo? Não está Ela está procurando a mãe dela na casa dela Mas ela não está encontrando a mãe dela Né? Deixa eu ver isso daqui E ela tá saindo atrás da mãe dela agora A mãe dela sofreu um acidente Foi isso que eu entendi Sai pra andar de bicicleta e sofreu um acidente A menininha tá Acho que vai ser triste, pessoal Tá procurando a mãe dela Deixa eu ver Ah Espera Tem alguém ali embaixo Ah Deixa eu ver Ai Pessoal Minha mãe Não Pessoal Que triste, pessoal Como é que eu vou salvar ela? Como é que eu vou salvar? Eu vou buscar ajuda Ah Ela foi No dia seguinte Ela foi buscar ajuda Hum Não entendi muito bem Mas tudo bem É minha mãe Tá tudo bugado Entendi, pessoal Ela foi buscar ajuda Pelo que eu entendi E... É Foi só isso mesmo Agora Mais um TikTok de trocas Então play É... Oi É... Vou ver... Vou te ensinar como pegar pet lendário Nas trocas Tá certo Ela começou com um búfalo ali Que o búfalo é raro só É comum, né? O búfalo é comum Trocou por um pet raro E trocou por um ratinho Por que ela trocou um pet raro por um ratinho? Ah Ela trocou porque ela já tinha Ah Porque ela já tinha Ela já tinha já Ela já tinha Entendi Tá certo Ela pegou esse cachorrinho aí que é raro Trocou por um macaco E trocou um macaco Um gato neon E um dog Por um dragão Olha só Esse aqui um era neon, né? Será que ele vai aceitar a troca? Se aceitar... Aí Olha Então Ela ganhou Um pet lendário Muito bom Ela conseguiu ganhar um pet lendário Nas trocas Aí, pessoal Essa é muito boa Essa é muito boa Sério mesmo Gostei Deixa eu ver aqui Tá certo Tem mais Tem mais Tem mais Olha só Continuando Mas... Oxi Ele trocou por nada Nada por... Gente, não tô entendendo nada Olha isso What? What the fuck? Olha isso Olha, neon Olha Só que o papagaio também é neon Hum, será que vale a pena essa troca? Será que vale a pena essa troca, hein? Será que vale a pena essa troca? Não sei, hein? Vamos ver agorinha Será? Ah, trocou Mas ela não aceitou Tá certo Que susto Tá certo Ela vai trocar dois por... Vai trocar a mesma coisa pela mesma coisa Tudo bem, então, né? Vai trocar a mesma coisa pela mesma coisa, gente Por o que eu tô vendo aqui, né, gente? Bem estranho Mas tudo bem Não tem nada que reclamar Tá certo, então Olha só Oh my god Ela tá sem acreditar, pessoal Ela tá sem acreditar, pessoal Tá sem acreditar Que ela trocou uma coisa pela mesma coisa, pessoal Tá certo, então, né? Tá certo Gostei, gostei Muito bom Agora o próximo Veremos aqui Olha, uma coruja por... Hum... Nossa Oxe, mas uma coruja por quatro pets lendários Agora ela pode trocar esses quatro pets lendários por algo bem melhor do que a coruja Gostei Gostei desse daí Gostei muito E esse daí é um ouro rétipo por um cavalo Vale a pena? Eu não trocaria Sendo sincero, eu não trocaria, pessoal Eu não trocaria, não Sendo bem sincero, eu não trocaria isso, pessoal Mas... Deixa eu ver... Ah... E ela foi atropelada Mas... Ah, ela agora... Porque... Ah... Porque ela já tinha, se eu não me engano, né? Tá certo, então Ela vai trocar esses... Tá certo Vai trocar pelo quê? Vai trocar pelo quê? O que será que ela vai trocar, hein? Uou! Uou! Vale a... Nossa! O que trocam por ele, né? Pessoal Meu Deus A galera troca muitas coisas por ele Nossa! Olha o que a galera troca pela girafa, pessoal Hum... Gente, sério É muita coisa mesmo Tô até chocado, sério Tô chocado aqui Que é muita coisa... Ah! Um tucano Neon Tá certo Por isso daí Não vale a pena Não vale a pena, pessoal Porque você não tem noção Do quanto o item da esquerda É muito raro, pessoal Ele é muito raro Agora um dragão Que ele é Neon Montável e voável Vai trocar ele por um ovo quebrado Legendary! Ovo lembrado lendário Ovo quebrado lendário Isso existe? Não sabia não Um ovo da fazenda Por quatro pets Olha só Sendo eles Um lendário E os outros todos Neons Mega Neon até É! Foi isso então, pessoal Eu gostei bastante Desses compilados de Adopt Me Tik Toks Gostei muito Desses compilados Do Roblox Tik Tok Adopt Me Poder dizer assim Tá certo Então Mas se vocês também gostaram E não deixaram o like ainda Deixa o like aí Que vai estar fortalecendo muito Então vou ficando com esse vídeo por aqui Obrigado a todos Vocês assistiram Um forte abraço Valeu, falou e tchau!